Vamos começar aqui o nosso papo de hoje para falar sobre a questão da lei das estatais. Ô Joelton, vamos colocar aqui essa matéria, Câmara aprova a jato projeto de lei para mercadante assumir o BNDES. Vamos lá, só para a gente entender. Ontem à Câmara, ontem à noite, ali por volta das entre 10h30 e 11h30 da noite, a Câmara aprovou uma mudança num projeto de lei de autoria da deputada Celina Leão, que versava basicamente sobre publicidade nas empresas estatais. Ponto. Essa era a matéria. O que aconteceu? Durante a sessão, a deputada Margarete Coelho, aliada de Artulira, apresentou um substitutivo, uma emenda substitutiva global. Um outro texto, traduzindo para vocês. E nesse texto tinha uma pegadinha, que foi o inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 17, que falava sobre a redução da quarentena para políticos assumirem estatais. Pode subir um pouquinho, Joelton, por gentileza? O dispositivo reduziu o prazo de quarentena de 360 dias para 30 dias. Isso gerou uma confusão na Câmara. Porque o que acontece? Essa votação aconteceu em dois momentos. O primeiro momento foi o momento do texto base, dessa emenda substitutiva global da Margarete Coelho. Pode subir um pouquinho. E num segundo momento, alguns deputados que foram contra esse jabuti na proposta da Margarete, pensaram, nossa, temos um jabuti, precisamos resolver isso. E apresentaram uma emenda supressiva para tirar do texto justamente essa questão das estatais. Não funcionou. Por quê? Porque os deputados não conseguiram votos o suficiente para fazer essa modificação no texto. Tanto é que assim, tivemos essas duas votações. Na primeira votação, 314 deputados votaram a favor. E na segunda votação, apenas 223. Ou seja, não teve coro o suficiente. O problema é que o estrago já foi feito. Vários deputados que votaram a favor do texto principal, e que votaram também para retirar da emenda, apanharam nas redes sociais nessa quarta-feira, porque no final das contas, está a digital desses deputados nesse projeto de lei. Então, assim, eu posso citar que em parlamento, o próprio, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente da república, ele votou no mérito, mas também votou para retirar essa emenda. O problema é que, no final das contas, o texto, ele chegou, ele tem a digital desses parlamentares. E agora os caras estão pensando, e agora, como é que eu vou resolver? A minha digital está lá, mas não era bem o que eu queria. Houve um acordo do PL. Vários parlamentares votaram nas suas bases, estavam nas suas bases, e foram orientados pela direção de seus respectivos partidos a votarem a favor desse texto principal. O que eu escutei durante todo o dia, recebi ligações de vários e vários parlamentares, eles me falaram o seguinte, olha, Wilson, eu fui induzido a erro. Agora sim. É bem complicado você imaginar o seguinte, o camarada me ganha 33 mil reais, só para dizer sim ou não num projeto, o camarada não teve o cuidado de ler a íntegra do projeto para perceber essa pegadinha, e depois que ele comete o erro, vem aquela justificativa, nossa, eu não sabia bem o que eu estava votando, não era bem isso, eu fiquei, eu fui surpreendido com o teu do texto. O fato é que esse negócio, essa pegadinha que foi colocada ali pelo Artulira, criou um mal-estar tão grande na Câmara, e agora esse assunto vai ser resolvido pelo Senado. Coloca aí na tela, por gentileza, essa história do Senado, o Senado deve votar a emenda mercadante até amanhã. E o Senado já está correndo com isso, tá? Hoje, senadores estão pressionando, Rodrigo Pacheco, pode subir, por gentileza? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está sendo pressionado por integrantes do Centrão a colocarem em votação até amanhã as mudanças feitas pela Câmara na Lei das Estatais, para permitir que o Aloysio Mercadante assuma a chefia do BNDES, já no futuro governo. Se o texto for votado amanhã, como ele já passou pela Câmara, ele já teria condições de ser sancionado ou pelo atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, ou poderia ser o primeiro projeto a ser sancionado pelo Lula, já no início de 2023. Agora, gente, tem um detalhe nessa história, que tem muito deputado, como eu falei agora há pouco, que diz, olha, eu vou ter em ser querer e tal, mas o próprio parlamento trabalhou pela aprovação desse negócio. Os deputados só estavam esperando uma oportunidade para colocar esse projeto em votação. O próprio Arthur Lira, ao longo do ano de 2022, defendeu uma mudança na Lei das Estatais para permitir essa indicação política. Eu expliquei para vocês aqui ontem que essa mudança é importante para que o próprio governo Lula, a partir de 2023, consiga fazer uma recomposição nas planadas dos ministérios. E aí, gente, tem mais um detalhe. De novo, aquilo que eu falei. Vejam como é que a política é toda interligada. Essa mudança na Lei das Estatais, ela vai permitir as indicações de cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões. E o Lira e seus aliados, na articulação da PEC da transição, PEC do Lula, PEC da Gastança, enfim, como vocês queiram chamar, já disse, já deu os recados ao governo Lula. Olha, eu posso até aprovar uma PEC, eu posso até garantir dois anos de vigência da PEC, eu posso até garantir que esse texto se mantenha, o texto do Senado se mantenha na Câmara, eu posso até garantir que o teto de gastos seja ampliado em 145 bilhões, contanto que eu tenha um espaço um pouco maior na esplanada dos ministérios. Então, vejam como é que está tudo interligado. O Lira já fez uma primeira sinalização ao governo PT ontem, ao colocar esse projeto de votação na calada da noite, tirando uma carta da manga, ninguém esperava a aprovação dessa proposta, deputados foram pegos de surpresa, jornalistas foram pegos de surpresa. Então, vejam aí como é que as coisas já começam, já são feitas nesse sentido, tá bom? E deixa eu aproveitar aí sobre essa história do Aloysio Mercadante, tem uma nota, o Joelton, exclusivo, o Lula abre esplanada para Lira, antes para PEC, coloque aí por gentileza, vê se a gente consegue colocar aí, isso, nota que eu dei mais cedo eu e o Cláudio Dantas, falando que na política brasileira não há nada que se possa ser negociado e todos têm um preço. Lula sabe disso e resolveu abrir a esplanada dos ministérios, Arthur Lira e sua base, a fim de garantir a imediata votação da PEC, da transição. O antagonista apurou que o texto, que seria adiado para a semana que vem, poderá ser votado ainda hoje. Essa informação é de pela manhã. Durante a tarde, gente, ocorreram algumas conversas e ficou estabelecido o seguinte rito de votação. Hoje, o texto da PEC, ele começa a ser discutido no plenário da Câmara, vai ter aquela discussão, dez deputados falam a favor, dez deputados falam contra, aquela coisa, aquele blá blá blá, quem vota a favor, fala, apresenta seus argumentos, quem é contrário, também apresenta seus argumentos, fica aquele embate na Câmara, mas a votação fica para amanhã ou na terça-feira da semana que vem, se tudo estiver ajustado. O Lira só vai colocar esse texto para a votação em plenário, assim que ele conseguir ter garantias de que ele será aprovado. Volta para mim, amplia, por favor, Joelton, isso. Pode subir, pode subir. Numa reunião a portas fechadas, com emissários do novo presidente, o deputado, segundo integrante do PT, pediu 150 cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões para a sua base. É muita coisa. Incluindo os Ministérios da Saúde, Minas Energia, a Presidência da Caixa, a Codevasp e de Furnas, além de 20 bilhões a 25 bilhões da verba do novo orçamento sob seu comando. Ou seja, vejam a fatura que o Artulira e seus aliados estão cobrando do PT. É aquilo que eu sempre falo, gente. Quanto maior a dívida, maior a fatura na classe política. E vejam que essa história da essa história da PEC da transição, essa história das estatais, ela é apenas é uma sinalização do grupo de Lira em favor do PT. Traz para mim de novo, Joelton, porque para a gente ainda eu fiz esse pequeno parênteses só para a gente fazer a ligação direta desses dois assuntos. O fato é que essa indicação do Aloysio Mercadante ainda criou um tumulto no mercado e temos inclusive uma nota sobre isso, que a alteração na lei das estatais desaba mais de 10% nas bolsas. Rodrigo Oliveira, nosso analista de economia, fez aí uma análise sobre isso, dizendo que a aprovação pela Câmara de uma alteração na lei das estatais fez os investidores se afastarem das ações das empresas públicas brasileiras. A mudança, que ainda deve ser chancelada pelo Senado Federal, acaba com impedimento legal a pretensão de Lula colocar a Luísio Mercadante à frente do BNDES. Às 13 horas e 55 minutos, as ações preferenciais da Petrobras, negociadas na B3, recuavam 10,08%, cotadas a R$ 20,98. Desde o resultado das eleições presidenciais, a empresa perdeu mais de R$ 150 bilhões em valor de mercado. Quer dizer, vejam a situação que nós temos. Coloca na tela, por gentileza, o Joel, a lista de votação. Se você que está em casa, se você que está aí na Smart TV quiser saber como o seu deputado votou, temos a lista. Está aí. Sobe, sobe. Não, sobe, sobe, Joelton. Não desce. Sobe, pelo amor de Deus. Isso, vamos começar pelo título. Comecemos pelo começo. Veja a lista dos deputados que votaram a favor e contra o PL que esvazia a lei das estatais. Então, se você quiser conferir a lista, está lá no Antagonista, só vê a lista. Por favor, desce um pouquinho. Desce, desce, desce. Está lá a lista. Por uma questão didática, nós colocamos as duas listas, tá? A lista de votação do mérito do PL, tá? Do texto base e também a lista dos parlamentares que votaram a favor da emenda apresentada pelo Novo para tentar retirar esse trecho que flexibiliza a lei das estatais, tá? Então, se você quiser conferir, está aí a lista completa em o Antagonista. E, para fechar essa história do Mercadante, o vereador Rubinho Nunes apresentou hoje uma ação na Justiça Federal para tentar barrar a indicação do Aluísio para a presidência do BNDES. Pode subir aí, por gentileza? O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, ingressou com uma ação popular na Quinta Vara Federal do DF para tentar barrar a futura nomeação de Mercadante, né? Segundo o parlamentar, a indicação dele desrespeita o que está previsto na lei das estatais, né? Que é justamente esse assunto que nós estamos discutindo no início do programa de hoje, né? O dispositivo, né? Ele estabelece uma quarentena de até três anos, né? Para políticos que queiram assumir cargos em conselhos de administração de empresas públicas, né? O fato é que com essa alteração você abre o caminho para o Mercadante assumir. Eu, sinceramente, assim, eu não sei até que ponto que essa ação ela vai ter alguma 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 algum resultado porque tecnicamente você não teve a indicação formalizada, né? Você precisa de um ato jurídico perfeito nesse caso para você questionar judiciamente, né? Então a ação do Rubinho Nunes do vereador do União Brasil nesse momento é sobre uma possibilidade, né? Então em justiça não se trabalha muito com a possibilidade se trabalha com fatos e o fato que nós temos hoje é a intenção do Lula ainda não houve a indicação concreta, tá bom? E enfim, houve reação do Senado o Tasso Geressati disse que classificou a indicação como um retrocesso histórico e pode subir por gentileza o nosso senador Tasso Geressati do PSDB do Ceará falando que a alteração é um retrocesso histórico e que saímos de um país avançado em que estatais tem uma que tem estatais para uma república de bananas, né? Cujas estatais servirão de cabide de emprego para político derrotado e seus afiliados uma conversa que eu já escutei hoje na Câmara sobre esse assunto foi basicamente o seguinte olha Wilson mudaram a lei das estatais para colocar aí vários políticos que não conseguiram se eleger em 2022 eu não duvido lógico que precisamos aguardar os nomes mas o fato é que já se desenha uma nova forma desse Tomalá da Carra mais explícito a partir já de 2023 não é que inclusive alguém aqui no chat falou que o Tomalá da Carra nunca acabou eu concordo com vocês mas olha mas a partir de agora a coisa está bem mais explícita a coisa não assim não está fácil e ontem eu escutei de um líder ligado ao PT sobre a questão da PEC da transição falou o seguinte para mim olha Wilson essa PEC ela vai ser votada a única coisa que a gente precisa definir são os cargos definir os cargos a PEC será votada coincidentemente ou não nesse país das coincidências depois que houve essa definição do Lira esse afinamento do Lira com Lula em relação à nova composição da base a Câmara agora do nada teve uma vontade para votar a PEC da transição mas esse é assunto para o nosso próximo bloco Joelton solta a vinheta e vamos falar um pouco sobre PEC de transição a PEC a PEC a PEC e vamos lá a PEC a PEC a PEC a PEC a PEC Obrigado.